Bem amigos da Rede Globo, bem amigos do Globoplay, amigos do Sinta Sem Caça, amigos das redes sociais, bem amigos de Mônaco, bem amigos. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia não de ganhar as ruas, mas de fazer a sua festa. Hoje é dia, hoje é dia de comer o pé da mesa, de levantar a patinha e urinar no sofá. Hoje é dia de ganhar a porta fazendo manha, querendo passear. Hoje é dia de um dos maiores amigos do homem em toda a história. Na minha opinião, o segundo, só pede pro meu vinho. Com eles, nós temos uma relação de amor, e não vou dizer nem de ódio, uma relação de implicância, que nem eu e o Arnaldo. Cadê o Arnaldo? Hoje é dia internacional deles, dos cachorros. Cadê vocês? Olha as estrelas do espetáculo. São os cachorros que podem vir aqui. Os grandes cachorros, com quem temos uma emoção de amor e uma relação com carinho, vamos lá e os mandeiros. E aqui temos ele, Aruba, o cãozinho pequenino. E aqui ela, Biriba, que vai comendo a bola, literalmente. Mesmo estando contundida, já está de volta aos treinos. É hora da gente cuidar dos cachorros. É hora da gente nos tratar. É hora de tomar uma linguada na boca. Vamos lembrar que cachorro não passa o coronavírus. E hoje também é dia de aniversário do Alok e do Dori Caymmi, filho do grande Dorival Caymmi. Então no show do intervalo nós vamos ver. Essa mistura musical quase tomou uma outra lambida na cara. Essa aqui está quebradinha. É com você, Caymmi Alok. Fala aí, galera. Hoje, além do meu aniversário, é aniversário também do grande Dori Caymmi, filho do mestre Dorival Caymmi. Então a gente fez essa parceria aqui. Vai daí, Dori. Muito obrigado, Alok. Vou aproveitar essa ocasião para tocar uma música do meu pai, que é um lançamento para muita gente. Vamos lá. O que é que a baiana tem? Tem tolto de seda, tem. Tem brinco de ouro, tem. Corrente de ouro, tem. Tem banco da costa, tem. Tem bata arrendada, tem. Tem seda de ouro, tem. Tem sarcomada, tem. Santada enfeitada, tem. E tem graça como ninguém. O que é que a baiana tem? 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 E a pergunta todo mundo quer saber, vai! Por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da Michelle e... Ganhar lambida é bom, mas lambida de vira-lata é muito melhor. Feliz dia, internacional dos cachorros!